Uma informação importante desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro está internado no Hospital Militar de Brasília. Há pouco, a assessoria da presidência confirmou a informação. Em 9 de julho, o presidente voltou a reclamar de soluços persistentes a apoiadores em frente ao Palácio do Alvorada. Segundo fontes ligadas ao Palácio do Planalto, Bolsonaro foi internado para investigar esses soluços e passa bem. Além disso, o presidente deve ficar entre 24 e 48 horas em observação. Em meados de abril, Bolsonaro revelou que teria de passar por uma nova cirurgia para corrigir uma hérnia. Bolsonaro tem reclamado de soluço persistente e já passou por seis cirurgias desde a facada em setembro de 2018. O presidente passou mal e foi levado na madrugada desta quarta-feira ao hospital.